Um vídeo do YouTube teria previsto o coronavírus? Há quatro anos teria saído um vídeo no YouTube misterioso com vários códigos e enigmas que falavam sobre um possível novo vírus. E três anos depois, um novo vídeo desse mistério foi repostado. Com o mesmo personagem mascarado. Será mesmo que esse vídeo já estava prevendo o coronavírus? Bom, é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Mas antes de ver esse vídeo, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. E como te custa, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí porque ele vai servir pra você como um álcool em gel, demorou? E agora então, se já limpou suas mãos, já tá tudo certo, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Corvo Marques. Opa galera, sou o Daniel 11BX Molo. E antes de entender toda essa história, vocês precisam saber que há quatro anos atrás, foi postado no YouTube um vídeo muito misterioso. O vídeo intitulado 11BX 1371, é um vídeo em preto e branco com sons distorcidos, macabros, alguns sinais que aparecem piscando na tela. Um cara bem bizarro usando alguma fantasia e uma máscara de peste negra, levantando a mão e fazendo alguns sinais. Na época esse vídeo acabou deixando muita gente sem entender o que era. Mas mesmo lá em 2016, algumas pessoas já associavam esse vídeo a um possível vírus biológico mundial. Esse vídeo então galera, o 11BX 1371, foi postado no canal de um cara chamado Parker Wright. E três anos depois, outro vídeo parecido com esse, só que com muito mais sinais e símbolos, foi postado no canal. Dessa vez um novo vídeo se chama de 11B45 1T8. E assim como o primeiro, são dois minutos de pura enigma e códigos. E agora junto com vocês, vamos ver se esses dois vídeos, previram ou tem algo a ver com o coronavírus. A primeira coisa que temos que levar em conta, é o homem que aparece no vídeo. Pois ele está usando uma roupa lá dos médicos da idade média. E essa máscara estranha, parecendo um bico de pássaro, eram as roupas usadas pelos médicos da peste negra. Que pra quem não sabe, foi uma das piores pandemias da história humana. Por causa desse cara, muitas pessoas começaram a relacionar esse vídeo com alguma doença contagiosa que poderia surgir. No caso, uma outra pandemia. Por isso, uma máscara para se proteger. E como vocês sabem, atualmente o coronavírus foi classificado como uma pandemia. Que é quando o vírus se espalha em muitos continentes, chegando em quase todo o planeta. No caso do corona, ele realmente já chegou em todos os continentes. Outra coisa que vocês precisam saber, é que no novo vídeo, que foi postado há 11 meses atrás. Aparece um símbolo de risco dos agentes biológicos. No caso, o símbolo do risco biológico nível 2. Que no caso, são vírus que apresentam um perigo moderado. E esse risco biológico de nível 2, inclui vírus, parasitas e bactérias. Mas que ainda assim, existe algum tipo de cura. E vale lembrar que mesmo o coronavírus sendo um vírus novo. Que ainda não tem uma vacina ou solução aparente. Muitas pessoas sobreviveram ao vírus, e também acabaram se recuperando. Não sabemos ao certo, se atualmente o coronavírus ainda se enquadra nessa categoria. Porém, pode ter uma pequena relação aí. Outra coisa que precisamos mostrar para vocês, é o título. Que possui uma mensagem escondida. E se a gente pegar o nome do vídeo, 11B451T8. E trocar os números por letras. Por exemplo, o número 1 seria a letra A. O número 2 seria a letra B. E assim por diante. O número 11 então, seria a letra K. E trocando todos os números, pelas suas respectivas letras na ordem alfabética. Teremos no lugar do 11B, o KB. E no lugar do 451TB. Chegamos na palavra KBDEF. Na época, quando a gente fez o vídeo, né, resolvendo o enigma, a gente relacionou KB com Kids Born, porque a gente achou que o vírus estava relacionado às crianças. Então, na nossa cabeça, KBDEF seria Kids Born Death. Que seria algo como mortalidade no nascimento das crianças. Porém, a respeito do coronavírus, todos vocês já devem ter aprendido que ele é mais fatal para os mais velhos. Então, não sabemos ao certo se esse KB tem realmente a ver com o Kid Born. Não sabemos qual a relação do KB com o coronavírus. E também nem sabemos se esse KB tem a ver, de fato, com o coronavírus ou não. Tem uma galera mais viajada, né, que disse que o KB pode ser, na verdade, Kobe Bryant. E o DF seria a morte de Kobe Bryant. Já que no dia 23 de janeiro de 2020, jogou de basquete e se foi. Então, será que esse vídeo já estava meio que prevendo isso? E também prevendo o coronavírus? Muita coincidência, né? A gente também viu que quando pega esse vídeo e joga num osciloscópio, é possível ver que existem várias mensagens escondidas dentro do vídeo. Tanto é que o vídeo em câmera lenta nesse osciloscópio acaba revelando, sabe o que, galera? Um vírus. O desenho de um bacteriofago. Bacteriofagos é uma espécie de vírus que infecta apenas bactérias. E, com isso, eles podem acabar com algumas bactérias. Tanto é que alguns especialistas defendem que os bacteriofagos serão o futuro da nossa nação. Já que, atualmente, os antibióticos não são tão eficientes mais. E o bacteriofago, galera, já foi utilizado para salvar vidas. Isso aconteceu com uma garota de 17 anos que tinha 1% de chance de sobreviver. E, graças a um coquetel de vírus de bacteriofagos, todas as bactérias que estavam fazendo mal para a garota acabaram morrendo graças a esse outro vírus. Então, não sabemos ao certo se, no vídeo, ele colocou essa mensagem como se fosse um sinal, né? Uma possível resolução do coronavírus ou de alguma outra epidemia. Porque o bacteriofago também pode ser uma alternativa para epidemias diferenciosas de superbactérias. O problema mesmo é que esse coronavírus é um vírus e não uma bactéria. Então, não sabemos ao certo qual é a relação do bacteriofago com o coronavírus. E se ele, por algum motivo, é capaz ou não de neutralizar o coronavírus. Eu acho que não. Mas, de certa forma, essa mensagem escondida no vídeo é bastante assustadora. Porque será que há 11 meses atrás ele já sabia que algum grande vírus ou uma superbactéria poderia atacar a população? Ele ainda escreve antivírus, como se realmente, tipo, esse bacteriofago seria utilizado para salvar alguma coisa. E em um momento desse vídeo aparece uma outra mensagem com algumas palavras que não dá para ler direito. E utilizando, então, um método de criptografia chamado Hot 13, essa palavra virou Silent Years. Que pode significar o que, amigo? Anos silenciosos. Para muitos, isso teve a ver com a virada do ano. E com a chegada, então, de um vírus silencioso imortal para todo o mundo. Pois desde o começo do ano que esse vírus começou a se espalhar. E agora estamos em março e ele já se espalhou para o mundo inteiro. E galera, do nome desse vídeo, alguns inscritos aqui do canal conseguiram tirar vários elementos químicos. Ó, do 11, ele botou aqui, sódio. O B é boro. O 45 seria o ródio. 1 é o hidrogênio. O T é o telúrio. E o 8 é o oxigênio. E aí ele explicou assim, o que todos os elementos tem a ver que podem ser a cura para o coronavírus. É, eu acho que não, né? É só uma brisa, mas interessante. E mais uma coisa estranha, galera, com o número 1 e o número 11, que está presente em vários lugares do vídeo e do Enigma. Como, por exemplo, logo no título nós temos o número 11 e durante o vídeo inteiro, o número 1 e o número 11 aparecem piscando em vários cantos da tela. Segundo um inscrito aqui do canal, esses números poderiam estar ligados às datas em que o coronavírus teria aparecido. Em 1 de dezembro de 2019, ele apareceu pela primeira vez. E agora, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde acabou declarando o surto como uma pandemia, que já é um nível de vírus mundial. E segundo algumas coordenadas que foram encontradas dentro do vídeo, foi possível encontrar uma localização lá da Ásia, para ser mais preciso na floresta de Akigahara. Porém, como vocês sabem, o vírus surgiu na China e essa floresta onde supostamente o vídeo foi gravado fica lá no Japão. Então, não sei ao certo se tem uma relação ou não. Mas é tudo ali, né? É pertinho, é na trave, mano. Tem também uma outra frase, daquela dos bebês nascidos nos 11 de julho irão morrer. No vídeo é citado que os bebês que iriam nascer no dia 11 de julho não iriam resistir devido a alguma coisa. E se nós pegarmos o dia 11 de julho, sabe o que é comemorado nesse dia, galera? E esse é o dia mundial da população. E nesse dia, as pessoas então se reuniriam para discutir e debater sobre o bem da humanidade. Coisas que devemos fazer para ter um mundo e uma sociedade melhor. Vixe Maria! Que ironia, né, galera? Logo na data do dia mundial da população, o cara falou que os bebês vão morrer. Como assim? É, galera, tem algo estranho nesse vídeo. E tudo indica então que esse vídeo, esse enigma, está falando de coisas ruins. No caso, uma epidemia que o mundo poderia enfrentar. Então, galera, realmente esse vídeo estava prevendo o surto do coronavírus? Bom, não dá para afirmar. O que nós descobrimos também, galera, é que esse canal que produziu todos esses vídeos, O canal chamado Parker Wright, é de um cara especializado em fazer vídeo puzzles. Enigmas, mistérios, coisas do tipo. Eu e o Dani, a gente faz vídeo de curiosidade. Já esse cara, ele intitula como um criador de enigma. Eu não sei se ele veio do futuro, se ele já sabia, ele estava falando para todo mundo. Ou se, sei lá, né, ele quis criar um enigma, acabou escolhendo esse assunto, né, de vírus, pandemia e tudo mais. E aí acabou casando perfeitamente com o nosso atual cenário. E se pararmos para pensar, se não fosse esse coronavírus, poderia ser um outro surto, sei lá, da H5N6, Que já é uma nova gripe aviária, também está indo para alguns lugares. Isso porque, galera, essa questão de epidemia é uma coisa que sempre aconteceu com a gente. Desde a época até antes, né, da peste negra. O coronavírus já vive entre a gente há muito tempo. Antes mesmo desse garoto ou desse homem ter feito esse vídeo. Porém, esse vírus acabou evoluindo e esse novo coronavírus, o Covid-19, acabou se tornando um vírus bem perigoso para a gente. Em outras palavras, galera, ele escolheu fazer um enigma de uma coisa que acontece quase todos os anos. Não todos os anos, mas de 4, 5, 10, 15, 20 anos, ou até mesmo 50, 100 anos acontece uma coisa dessa. Em níveis catastróficos. E é por isso, então, que pode ter sido uma coincidência, como também, não sei, ele pode ter previsto sem querer. Mas aí, como a gente já resolveu, falou que o cara realmente é um criador de puzzle, se você pegar o outro lá de 4 anos atrás, ele estava falando de quê? De coisas que estavam acontecendo atentado em Paris, terrorismo e tudo mais, guerra. Coisas que a gente também já está acostumado a viver. E dessa vez, então, o tema escolhido por ele acabou sendo uma epidemia. E que coincidência ou não, acabou virando realidade. Pois é, galera, que maluquice, né? Nós só fizemos esse vídeo porque vocês mandaram muitas mensagens no nosso Instagram, pedindo pra gente voltar a falar do 11B e da relação dele com o coronavírus. Por incrível que pareça, as coincidências são muito grandes. Mas como explicamos nesse vídeo, não dá pra afirmar se esse cara é um vidente ou não. A não ser que ele trabalha lá dentro de algum laboratório, né? Tinha informações privilegiadas. E aí, isso já é assunto pra um outro vídeo. E como o assunto é coronavírus, o que vocês precisam saber é que agora nós precisamos tomar um cuidado ainda maior. Para que esse vírus não continue espalhando e pra gente vencer ele o mais rápido possível. Ele é um vírus que mata? É um vírus que mata. Mata muito? Mais ou menos. Porém, é um vírus que se espalha muito. Muito rápido. Infeccionando muita gente ao mesmo tempo em pouco tempo. E o que isso significa, galera? Que se a gente não tomar cuidado, se a gente ignorar os avisos de alerta, Se a gente ficar na rua, se a gente achar que essa quarentena que nós estamos enfrentando é férias. Podemos espalhar esse vírus para todo o Brasil. E no Brasil nós temos mais de 200 milhões de habitantes, galera. Imagina aí, sei lá, metade disso infectado. Ou menos ainda. Imagina aí um milhão de pessoas infectadas. Que é pouco, né? No Brasil. Isso acabaria sendo muito perigoso não só para o Brasil, mas para todo mundo. E isso que estamos falando não vale só pra gente. Vale pra todos os países. Por isso que é importante a gente respeitar esse tempo aí de quarentena. Porque esse seria o tempo ideal para a gente ficar em casa, quietinho. Sem dar chance de espalhar o vírus ainda mais. E tudo isso, galera, pode acabar em um caos ainda maior. Igual estão passando lá na Itália. Porque se a galera não respeitar a quarentena e muitas pessoas se infectarem ao mesmo tempo. Não vai ter hospital, não vai ter clínica, não vai ter equipamento, não vai ter atendimento para todo mundo. E aí, sim, a gente vai estar enfrentando um verdadeiro problema que já não tem mais volta. Na Itália, galera, não tem nem vaga no cemitério. A pessoa não consegue nem ir até o hospital. A pessoa vai e fala, volta pra casa, não tem mais espaço. Mas é esse risco, galera, que estamos correndo. E vale lembrar que isso aconteceu lá na Itália. E comparada com o Brasil, a Itália é bem pequenininha. Tem bem menos pessoas. E é por isso, então, que o nosso problema é ainda mais sério. Temos que tomar cuidado porque o nosso país é o tamanho de um continente. E se o nosso país fosse todo infectado, muita gente vai sofrer, galera. Então vamos pensar no próximo, tá? Porque você aí às vezes tá pensando, ah, mas eu sou jovem, ah, eu sou saudável. Só que aí... Eu vou pegar esse vírus e não vai fazer nada. Tudo bem, você vai pegar esse vírus e não vai fazer realmente nada pra você. Às vezes você já até tá com o vírus e nem sabe. O problema mesmo é quando esse vírus chega no seu pai, chega no seu avô, ou então... Chega num amigo que leva também pra família dele. Você não sabe pra onde esse vírus pode chegar. Então a questão maior desse vírus é na transmissão pra onde ele pode ir. É pra evitar, na verdade, que ele se espalhe ainda mais. E lembrando, galera, não são só as pessoas mais velhas que sofrem com esse vírus. Pessoas que têm problema respiratório também, independente da idade. Na Europa tem vários jovens na UTI. Então não vai achando que esse negócio é brincadeira. Além disso também, as pessoas que já pegaram isso e se curaram lá na China, alguns ficaram com sequelas no pulmão. Irreversíveis. Então imagina aí, você vai querer passar por isso? Vai querer testar alguma coisa? Melhor não, né, gente? Então mais uma vez, galera, vamos respeitar aí esse tempo de quarentena. Eu sei que tem muita gente que precisa sair de casa pra trabalhar, tranquilo, né? A gente precisa de dinheiro, não dá pra gente parar de trabalhar. Mas mesmo assim, saia protegido ou então volte protegido, né? Pra você não trazer doença pra sua família. E assim, comparando a situação da China, galera, quando os chineses falaram Fiquem em casa, se protejam. Todo mundo ficou. Ficou em casa, se protegeram do jeito que eles podiam. Com galão de água, com sacola. Você viu isso? Não vi. Os caras cortou o galão e enfiou na cabeça. Entendeu? Pra sair na rua com um galão, com os olhinhos pra fora. Entendi. Porque a questão é assim, não tem que se contagiar. E aqui no Brasil a galera pegou quarentena e fez o quê? Foi pra praia. Tá achando que é férias? Meu Deus, gente. Meu Deus do céu. Vocês tão querendo acabar com a vida de vocês. E galera, é só ter mais um pouco de paciência. Pois é melhor estancar com isso agora, remediar isso, antes que fique pior. Isso tudo é uma questão então de segurança mundial. Ou seja, ainda estamos em tempo de evitar que o pior aconteça. Se for cumprimentar seu brother, ó. Namastê. Nem isso, mas. Nem por... Aqui agora assim ó, namastê. Você não pode na verdade encostar a sua mão em coisas que estão contaminadas. Porque a sua mão depois vai pra sua boca. Sua mão vai pro seu olho. Sua mão vai pro seu nariz. Então mano, sempre que você puder, você lave a sua mão. E mantenha a sua boca, seu nariz também protegido. Pra não colocar nenhuma coisa infectada na boca. Ou no nariz, ou nos olhos. Demorou? Então é isso galera, o coronavírus tá aí. Fiquem em casa, demorou? Vamos respeitar aí o lance de quarentena. Porque ninguém tá fazendo isso aí pra galera ficar à toa não. Tá todo mundo perdendo dinheiro aí, tá? Não é brincadeira não. E a respeito do vídeo do 11BX, vocês viram aí que ele tem uma relação sim com o coronavírus. Mas não sabemos ao certo se foi uma coincidência ou uma previsão. Porque ali vocês viram que ele não falou especificamente do coronavírus. Poderia tá falando de qualquer outro. Então vocês aí que tirem suas próprias conclusões. Nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o seu like se não deixou no começo do vídeo. Deixa agora aí ó, cria uma outra conta pra deixar mais um like. Quanto mais like, mais vídeos vamos fazer pra vocês. Se inscreva no canal também se não é inscrito. Ah, aproveita que você já criou outra conta e se inscreva também no canal aí, né? E se você não tiver conta, aproveita e cria uma aí. É rapidinho, não custa nada. Siga a gente também nas redes sociais que estão aqui na tela. Só copiar aqui, procurar a gente lá e seguir. Esse vídeo foi feito porque vocês mandaram muita mensagem lá. Então se tiver algum outro tema interessante. E também qualquer novidade pode mandar pra gente. Bom galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter compartilhado esse tempo conosco. Te vejo amanhã. Ou então veja outros vídeos aqui do canal se você tiver mais um tempinho disponível. Nós vamos ficando por aqui. Isso tudo pessoal. Valeu! 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 Tchau! 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 Tchau!